Gênesis capítulo 12 versículo do 1º ao 9 O chamado de Abraão Então o Senhor disse a Abraão Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei Farei de você um grande povo e o abençoarei Tornarei famoso o seu nome e você será uma benção Abençoarei os que o abençoarem E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados Partiu Abraão como lhe ordenaram o Senhor E Ló foi com ele Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló Todos os bens que havia acumulado e os seus servos Comprados em Arã Partiram para a terra de Canaã E lá chegaram Abraão atravessou a terra anteu o lugar do carvalho de Moré Em Siquem Naquela época os cananeus habitavam essa terra O Senhor apareceu a Abraão e disse A sua descendência darei essa terra Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor Que lhe havia aparecido Dali prosseguiu em direção às colinas A leste de Betel Onde armou o acampamento Tendo Betel ao oeste e Ai ao leste Construiu ali um altar dedicado ao Senhor E invocou o nome do Senhor Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negéb Amém Amém Amém